Meu pai me ensinou a andar de bicicleta sem rodinha. Meu pai me ensinou a ser humilde e conquistar tudo na vida, enfrentando os desafios. Ele me ensinou a gostar de vídeos. Você ensinou meu amor por números e agora você é engenheira. Me inspirar a querer ser uma boa médica. A minha mãe é o meu pai e ela me ensinou a gostar de ler. Você me ensinou que na vida nada acontece por acaso. Pai, obrigado por gostar de ser uma princesa. Um beijo feliz para os pais. Um beijo feliz para os pais.